Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando hardware de rede local. Nessa aula, iremos ver servidores de rede. Vamos testar o som e, em seguida, começar. Os servidores de rede são computadores dedicados a fornecer recursos para as estações de trabalho. Apesar de um computador desktop ter a capacidade de realizar a função de um servidor, ele não fornece a confiabilidade necessária para garantir o funcionamento da rede. Um computador projetado para a função de servidor utiliza componentes com menor índice de erros. Estatisticamente, a memória utilizada em um computador desktop apresenta um erro a cada cinco anos. E a memória utilizada no servidor apresenta um erro de acesso a cada oitenta anos. As principais características de um servidor são o gabinete que permita a expansão de discos ou o rack, arquitetura de multiprocessamento escalável, ou seja, a possibilidade da instalação de mais CPUs. Alta disponibilidade com redundância dos dispositivos críticos. Todos os dispositivos têm níveis baixíssimos de falha e os mais críticos estão em duplicidade, de forma que na falha de um, o outro assume imediatamente. Ferramenta de diagnóstico e manutenção hotswap, ou hotswapping, que é a capacidade de retirar e de substituir componentes de uma máquina. Normalmente um computador, enquanto está operando, ou seja, não é necessário reiniciar ou desligar o computador. Para ambientes de grande concentração de servidores, como data center e servidores web, onde o espaço e a escalabilidade são muito importantes, podemos utilizar a tecnologia de servidores em 1U, para montagem em rack padrão. Nesta solução, consideramos que os discos de dados estarão em gabinetes separados, sendo dois discos do servidor para o sistema operacional. Tipos de servidores de rede Os tipos de servidores de rede mais comuns são O servidor de arquivos O servidor de impressão O servidor de e-mail O servidor web O servidor DNS E o servidor DHCP O servidor de arquivos O servidor de arquivos centraliza e gerencia o armazenamento e o compartilhamento dos arquivos entre os usuários. Os usuários da rede acessam os arquivos diretamente no servidor de arquivos. Desta forma, tem-se um local único de armazenamento dos dados da empresa, que é compartilhado pelos usuários, evitando assim duplicidade e permitindo maior segurança e controle no acesso aos dados da empresa. Servidor de impressão Servidor de impressão O servidor de impressão gerencia as impressoras da rede e o acesso a elas. No servidor de impressão, definem-se os usuários da rede que terão acesso às impressoras. Adicionam-se impressoras à rede e configura-se o compartilhamento. Servidor de e-mail Ao ativar a função de servidor de e-mail nesse servidor, os usuários da rede podem usar os serviços de recepção, recuperação e transferências de e-mails pelos protocolos POP3 ou IMAP e o SMT. O servidor de e-mail é uma aplicação que gerencia o recebimento e o envio de e-mails dos usuários da rede. Essa aplicação permite que os usuários troquem informações entre si e com a internet. Existem vários aplicativos no mercado utilizados como servidor de e-mail. A aplicação de servidor de e-mail trabalha com dois protocolos, sendo o POP3 ou IMAP, que recebe e armazena os e-mails destinados aos usuários da rede, e o protocolo SMTP, que envia os e-mails dos usuários. O servidor de e-mail precisa estar ligado e conectado o tempo todo para receber os e-mails a serem transmitidos aos usuários quando eles se conectarem ao servidor. Ou seja, o usuário tem no seu computador um programa, como o Outlook, que ao ser ativado, acessa o servidor de e-mail da rede e busca os e-mails recebidos que estão armazenados. A rede de uma empresa tem um servidor de e-mail interno e um servidor de e-mail no provedor para receber as mensagens da internet. Desta forma, os usuários da rede na empresa, ao trocarem mensagem entre si, não dependem do servidor de e-mail que está no provedor, que cuida das mensagens recebidas e enviadas para a internet. Cada usuário possui uma caixa postal no servidor, na qual são armazenados os seus e-mails. A configuração e a disponibilização desta caixa postal para cada usuário formam a conta de e-mail. Servidor web. Um servidor web é um aplicativo, um programa, que gerencia as suas páginas web, o seu site, para que as pessoas possam acessá-las. Basicamente, a função deste servidor é conectar-se à internet e servir arquivos para os clientes que o acessam, disponibilizando um site para consulta. Você pode instalar um servidor web na sua rede ou contratar um provedor para armazenar o seu site e ser o seu servidor web. Como ele deve permanecer ligado, pois é possível acessá-lo a qualquer momento, é preferível armazenar o site em um provedor que possui alta disponibilidade, sistema de energia estabilizada e segurança física e lógica, para evitar ataques externos, como vírus e acessos indevidos. Pode-se também disponibilizar um servidor web interno na empresa, apenas para o acesso dos funcionários. Nesse caso, informações, formulários, diretrizes e trabalhos internos da empresa podem ser feitos por aplicações web restritas aos funcionários da empresa. Isso é denominado intranet. Existem vários aplicativos que são servidores web, como o Apache e o IIS, o Internet Information Services, da Microsoft. Com eles é possível hospedar e gerenciar páginas web, tanto na internet quanto na intranet. Em uma intranet, deve-se instalar o DNS em um dos computadores da rede para que ele traduza os nomes dos computadores nos respectivos endereços IP e vice-versa. Na internet, os sites usam obrigatoriamente o DNS para traduzir os endereços IP nos nomes dos sites e vice-versa. O servidor DNS, Domain Name System, converte os nomes de domínio, por exemplo, www.abcd.com.br, em seu endereço IP correspondente. Pois o que efetivamente trafega na rede são os endereços IP e não os nomes. Esse servidor é um sistema de nomes de domínio usado em redes TCP e IP para localizar computadores e serviços por meio de nomes amigáveis para o usuário. Por exemplo, é mais fácil memorizar o nome do site da empresa como www.abcd.com.br do que o seu endereço IP. O DNS localiza o endereço IP com base em seu nome. O computador cliente pergunta ao servidor DNS o endereço IP do computador, que possui o site www.abcd.com.br. Ele responde com o IP. Por exemplo, o endereço IP do web server é o 10.0.0.1. Os servidores DNS são compostos por um banco de dados DNS distribuído e consultado pelos computadores clientes da rede para obter os endereços IP. Esse servidor é conectado a outros servidores DNS na rede. Caso ele não tenha um nome em sua base de dados, consulta outros servidores DNS para obter a resposta. Servidor DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Distribui automaticamente endereços IP aos computadores de rede. Portanto, não é preciso configurar o endereço IP em cada computador. Dessa forma, é possível gerenciar centralizadamente os endereços IP, evitando o conflito de endereços e tendo maior controle sobre o endereçamento da rede. O servidor DHCP é configurado com uma faixa de endereços que é distribuído aos computadores da rede, reduzindo o tempo usado na configuração e reconfiguração de computadores. Resumindo, estudamos os conceitos de servidores e suas funções dentro de uma rede, executando os serviços de administração da rede, endereçamento dos computadores dentro da rede. Vimos que os computadores ligados à rede são chamados de clientes e acessam os servidores da rede para requisitar serviços como impressão ou acesso a arquivos que ficam armazenados e são controlados e administrados pelos servidores. Aprendemos que um servidor com a função de controlar e-mails administra as contas de e-mail da empresa e, em conjunto com o servidor web, faz a comunicação com a internet. Vimos ainda que um servidor DHCP tem a função de distribuir os endereços IP para cada computador dentro da rede, permitindo assim uma alocação dinâmica e automática de endereços em cada computador, evitando termos que configurar manualmente os endereços em cada equipamento. É importante lembrar que o único servidor físico pode ter dentro dele todas estas diferentes funções, desde que este tenha capacidade para tal. Valeu, te vejo no próximo vídeo falando sobre repetidor. Te espero lá. Tchau.